Olá gente, tudo bem? Boa tarde, estamos aqui com mais uma cliente realizando sonhos, estamos com a Tamara. A Tamara, queria que você nos contasse um pouco como que foi o atendimento da nossa corretora Rosa, né? Desde o início lá, como que foi o acompanhamento e por a gente estar realizando o seu sonho. A Lovim Nova conseguiu suprir com as necessidades da sua família? Ah, muito mais que isso. Vocês são maravilhosos, são muito atenciosos demais. Eu estou em processo desde fevereiro, né Rosa? E assim, no começo, mesmo sem ter total certeza de que eu ia fazer uma compra, a Rosa mesmo assim teve todo o trabalho de passear comigo pelas casas, me mostrou até... Até eu nem pensava em comprar e conseguiu realizar o meu sonho de comprar a casa, assim, que era... Eu sou bravo, que era o meu sonho e eu nem imaginava o que ia conseguir. E graças a Rosa, graças a Lovim Nova e todos vocês que me ajudaram, hoje está sendo a realização, assim, do maior sonho da minha vida. E eu só tenho a agradecer. E a gente fica mais feliz ainda em poder estar realizando esse sonho. Agora a nossa corretora Rosa vai estar entregando para você a chave da tua casa. Espero que você seja feliz, não só você, como a sua família. E que seja só apenas mais uma conquista de muitos pela mulher que você é, pela guerreira, por ter nos dado esse voto de confiança. Você sabe que não foi só a Rosa. Você sabe que tem todo o trabalho envolvido. Não é só uma pessoa, são várias pessoas. E a gente fica muito feliz em estar fazendo você feliz e a sua família também. Rosa, quer fazer as honras? E fica um convite também para você que não realizou o teu sonho ainda. Vem para a Lovim Nova. Aqui a gente tem uma equipe especializada que vai atender você e vai realizar o seu sonho. E aí E aí E aí